Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sábado 12 de junho de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio pela EDP Brasil, Energias do Brasil. Em verdade é um vídeo de atualização em relação especificamente à confirmação da data de pagamento desses proventos. Aqui é o nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, no Twitter, e nos mande mensagem no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com Empresa de hoje, EDP Brasil, Energias do Brasil. Empresa que abriu capital em 2005, aderindo ao novo mercado da B3, e é uma holding que detém investimentos nos segmentos de geração, distribuição, comercialização, transmissão e serviços de energia elétrica. Geração, ela controla as operações de empreendimentos de fonte convencional, usinas hidroelétricas e usina termoelétrica, em seis estados do país, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Pará, Amapá e Espírito Santo. Distribuição, atua com duas distribuidoras no estado de São Paulo e Espírito Santo, EDP São Paulo e EDP Espírito Santo, além de possuir participação de 28,77% no capital social da Celesc, em Santa Catarina. Comercialização, negocia contratos de compra e venda de energia com clientes distribuídos em todo o Brasil. Já em transmissão, a companhia iniciou a sua atuação em 2016 e possui seis projetos, totalizando 1.441 quilômetros de extinção. No status invest, cotação de fechamento de ontem, 11 de junho, R$ 18,60, mínimo em um ano, 16 de 16, máxima R$ 19,74, 5,38% de dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula valorização de 10,06%. O pagamento de proventos aí no montante de R$ 585,5 milhões, sendo R$ 162,3 milhões em juros sobre capital próprio, R$ 423,2 milhões em dividendos. Valor por ação de R$ 0,27 JCP, R$ 0,72 em dividendos por ação. A ação de ticker Embry 3. A data com 4 de janeiro de 2021, juros sobre capital próprio, 9 de abril de 2021, dividendos. Data X, 5 de janeiro de 2021, JCP, 12 de abril de 2021, dividendos. Pessoal, esse é um vídeo de atualização, só para lembrar, antes que alguém me critique, antes que atirem a primeira pedra. Nosso vídeo em relação a esses pagamentos, nossos vídeos, estão passando os cards aqui em cima, são da época dos anúncios. Esse vídeo aqui é um vídeo de atualização, especificamente em relação a esta informação do aviso aos acionistas de ontem. Data de pagamento. Anunciaram a partir de 23 de junho de 2021, estava previsto até o final do exercício, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. Agora antecipado a partir dessa data, o que muitas vezes acontece é o pagamento exatamente nessa data. Aqui poderemos confirmar, porque aqui somos acionistas, somos investidores da Energia do Brasil. E esse pagamento de R$ 0,27 JCP, mais R$ 0,72 em dividendos, que totalizam R$ 1,00 por ação, já em sintonia com a nova política de investimentos da Energia do Brasil, a última versão. Esse R$ 1,00 em proventos, em relação à cotação de R$ 18,60, proporciona um rendimento no yield pontual de 5,38%. Mais informações sobre a empresa no ri.edp.com.br.ptbr. Agora o histórico de pagamento de proventos 2017-2021 com dados do Status Invest. Em 2017, R$ 0,54 em proventos pagos pela EDP Brasil, R$ 12,36 a cotação, R$ 4,41% de dividend yield. Em 2018, pagou R$ 0,60 em proventos, R$ 13,51 a cotação, R$ 4,48% de dividend yield. Já em 2019, R$ 0,78 em proventos, R$ 21,23 a cotação, R$ 3,7% de yield em 2020, R$ 0,58 em proventos, R$ 19,41 a cotação, R$ 3,01% de dividend yield. Em 2021, R$ 1,00 em proventos anunciados, R$ 18,60 a cotação, R$ 5,38% de dividend yield. O que notamos, pessoal, 2017-2019 é uma crescente no valor absoluto de proventos, saindo dos R$ 0,54 para R$ 0,78. Até então, era o maior valor. Em 2020, caiu R$ 0,58, tivemos um ano bastante difícil aí, que certamente afetou a energia do Brasil também. Em 2021, voltou a crescer quase o dobro, R$ 1,00 por ação, já em sintonia com a política de pagamento de proventos, a política de remuneração aos acionistas. Já a cotação, essa foi crescente 2017-2019, saindo dos R$ 12,00 para os R$ 21,00, maior o valor dessa série histórica desses 5 anos. E em 2020, caiu, 2021 continuou caindo, ou seja, entrou na década crescente. 2021 está apenas superior a 2018-17, com os R$ 18,60 de cotação. Já o dividend yield, se manteve no patamar dos 4,4 aqui, R$ 17,18, mais de 4% de proventos. Caiu R$ 19,20 para a casa dos 3% de dividend yield, R$ 3,70 em 2019, 3% praticamente em 2020. Voltando a crescer em 2021, com esse maior provento pago e a queda da cotação, 5,38% maior o valor do dividend yield dessa série histórica. Mas sempre lembrando que o dividend yield é um indicador importante, mas não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E que todos esses pagamentos passados não são garantia de pagamentos futuros. E onde eu posso acompanhar os pagamentos proventos pela Energia do Brasil? Com certeza que em nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. E querendo participar do grupo do Telegram é muito fácil, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no RI da EDP Brasil, lá você cadastra seu e-mail, passando a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho e já deixem seu like. É um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e as sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de sábado, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus. TORNÊS TORNÊS